Deus me deu um irmãozinho, neste mundo ele é a luz Ele é lindo e tão fofinho e seu nome é Jesus Ele é lindo e tão fofinho e seu nome é Jesus Ele é tão pequeno e lindo e mais pobre do que eu Eu nasci no meu pezinho e no mar com ele nasceu Eu nasci no meu pezinho e no mar com ele nasceu Foi por causa da pobreza de José e de Maria Sem dinheiro pra despesa pra pagar hospedaria Sem dinheiro pra despesa pra pagar hospedaria Sua mãe o esperava, toda cheia de esperança Mas José não encontrava um versinho pra criança Mas José não encontrava um versinho pra criança Sem dinheiro e sem amigos, pois moravam bem distante Encontraram um abrigo pra passar aquele instante Encontraram um abrigo pra passar aquele instante Era uma estrevaria em beijinho de Belém E foi nela que Maria pôde ter o seu neném E foi nela que Maria pôde ter o seu neném Com amor e com carinho, seu José foi trabalhar E foi nela que Maria pôde ter o seu neném E foi nela que Maria pôde ter o seu neném E foi nela que Maria pôde ter o seu neném Essa mãe tão santa e pura, o reino Deus nascia Essa mãe tão santa e pura, o reino Deus nascia Em paz, meu irmãozinho, este mundo és a luz És tão lindo e tão fofinho e eu te amo, ó Jesus És tão lindo e tão fofinho e eu te amo, ó Jesus